Falou, só que ele achou que tu não sabe, porque você não falou com ele. Fala, Luva! Cadê? Tá montado. Tá quebrado aí, meu negócio aí. Tá quebrado. Porra, Luva, não sabe falar de squad, não. Caramba, eu tô gemil. Não, pô, porque esse negócio aqui eu não sei, não. Ei, tu viu que racha vai contra o Juninho Manela no X1? Você viu? Viu, tá doido, pô. E eu pego o Luva, Juninho X1, eu pego o Luva, tu? Quem joga daqui, meu parceiro, em qualquer lugar, em qualquer hora, tá ligado? Fala, meu Luvinha, saudade. O seu sósia quebra, viu, filho? Eu tenho que levar o sósia, né, os caras não ganham de mim, né? Eu tenho que levar o sósia. Vai jogar, caralho. Boa, eu tô te falando, é. O negócio vai dar certo, o cara é boa de bola, viu? É boa, a gente tem que ser boa, a gente tem que ser melhor ainda, entendeu? Eu dou 10 mil no racha. Eu tô dando pra você, eu tô dando pra você, confia? Oxe, tô da hora, rapaz. Tá maluco? Quem vai contra o homem? Não dá, pô. Serol queria jogar comigo um dia, descoitado. Isso tudo... Olha! Falaram que você fugiu do Serol, hein? Foi o que chegou pra mim. Tem nada, Serol não joga bolaçado, Serol caindo das pernas, rapaz. Qualquer dia, qualquer hora, Luvinha, Serol? Eu jogo o cu e tapado, meu velho. Caralho. Aê, Serol! Já vamos armar, eu faço a live, eu faço a live. Rapaz! Pode marcar qualquer hora, eu só quero dois dias de treino, joia, já era. Ele tá perto! É. Luba, bota a pocada, Luba. Boa, o Serol não sabe jogar bola não, pô. Ele é doido, ele não sabe nem que é uma bola. O Boca falou que... Falou que pega X em qualquer hora também. O quê? Boca desenrolado. Aê, Luba, você não quer lutar boxe, não? Boca tá procurando um cara pra lutar boxe. Ele entra aqui, pô. Manda ele entrar aqui. Deixa eu ligar pra ele aqui, deixa eu ligar pra ele aqui. A Twitch é quanto que a BPS, a Twitch? 6 mil. Tem que baixar pra 6 mil, ó? Meu Boca. Aê, Luba. Na moral mesmo, eu pagava pra ver você e Boca no ringue. Fala que amassa ele, Luba. Fala que dá um pau nele, ele vai ficar doido. Aí a luta... Tá bom, hein? Vai, Boca, Boca de menor, vai lá, mas pensa uma coisa sem querer, pô. Aí dá a pula, aí o cara vai pra ele. Ó, é o processo, o processo chegando. Não é não, fala aí, Luba. Tá maluco, é? Ele vai tá emancipado, Luba. Ah, tem esse negócio mesmo, né? O cara já fica de maior, assim, de menor. Paguei, pagou, pagou, pagou. Ô, Luba, você tava assistindo lá e esse dia tava agoniado com o Mercadinho, era? O que jogo foi da peste aí? Pai lá e pra cá, pai lá e pra cá direto, hein, Luba. Pai lá e pra cá, pai lá e pra cá. Bota pão, tira pão, bota pão, tira pão. Pai lá e pra cá da peste, tava ficando é doido. Você jogou esse jogo aí? E aí, Luba, tu jogou o jogo no mercado? Eu não vi racha na live lá se acabando. O jogo foi da peste, rapaz. Abriu o mercado, Luba? Caralho. Luba foi abrir logo o mercado. É ruim, pô. É jogo. Vamos mentir. Eu acho que... Eu acho que...